Música Fala galera do Youtube, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o número oficial da Pabllo Vittar, gente Aquela cantora que tá fazendo muito sucesso atualmente, Dagris Queen Sei lá, eu não sei pronunciar isso, não sei se é Dagris Queen, Dragskin, eu não sei, gente Então, me perdoe por esse motivo Gente, é oficial porque o áudio é muito idêntico à voz dela Mas eu quero a opinião de vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários Falando se é a voz dela ou não, pra mim ter uma noção E essas 3.173 mensagens são do pessoal do Youtube que vocês descobriram o meu número E não para de mandar mensagem, né? Mas, vamos lá Bom gente, começou assim Eu mandei, oi, você é a Pabllo? E ela falou, sim, quem é? Aí eu falei, Brício, você pode enviar um áudio pro pessoal do meu canal? Eles são seus fãs Aí eu, sim, mas como você conseguiu meu número? Aí eu falei, me enviaram no Whatsapp Não me bloqueia, por favor Aí ela, ok Aí eu, você pode enviar o áudio agora? Aí, ela mandou, você vai colocar aonde esse áudio? Aí eu falei, no Youtube, pode? Ela, não Você vai divulgar meu número? Eu falei, não Só vou mostrar a nossa conversa Aí ela, ah tá Aí eu falei, manda o áudio, kkkk, pro pessoal Aí Ela falou, calma aí Aí ela mandou o áudio, gente Só foi sete segundos Mas, mandou, né E ela mandou esse áudio Gente, eu falei Nossa, é você mesmo Você pode cantar alguma música em inglês? Kkk, só pra ver se é você mesmo Mas aqui o tradutor escreveu tudo errado Aí parece que eu sou analfabeto, né Mas não sou, tá gente? É porque o meu tradutor aqui Ele erra as palavras Eu também erro as vezes Mas é porque eu erri É música Mas tudo bem, né Eu botei um S aí As coisas aí Mas tudo bem Aí eu, meu Deus Kkkk, que ela falou Aí ela mandou um áudio Cantando a música em inglês Que eu pedi Olha aí Aí eu falei Uau, é você mesmo Obrigado por toda a atenção Foi nada, querido Que ela disse Você vai colocar no YouTube Aí ela falou Sim Eu falei, né Sim Aí ela falou Não mostra meu número E minha foto Por favor Quero privacidade, bebê Aí eu falei Ok Não precisa se preocupar Aí ela falou Tchau, bebê E eu falei Tchau Aí eu falei Estou gravando Agora, né Nesse exato momento Que ela tá online Aí ela mandou um oi Aí mandei oi Aí ela mandou Desculpa Não responder É que está Estava gravando Meu clipe Com a Anitta Aí eu falei Sem problemas, né Que ela tá online agora E eu vou mostrar E eu vou mostrar pra vocês A foto Acho que não tem problema Vou mostrar pra vocês Então vamos lá Essa é a foto Eu não posso mostrar É privado É privado Eu estou sendo super educada Ombro pra uma só pessoa Então a gente Ela disse Ela tá online ainda Ela falou que Se for pra mim E deixar seu Facebook É privado Aí eu falei Então esse foi o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E veja mais uma vez O áudio que ela mandou Pois é gente Se inscreve no canal Deixe seu like Se você realmente é fã dela Quer o número dela É só deixar seu like aí embaixo Ok E essa é a foto Um beijão E tchau, tchau